Você tem algumas coisas que motivam a gente a continuar na gestão pública e traz com que... Esse algo mais que a gente não tem, às vezes você não consegue explicar o que acontece, é isso, essas entregas, é você olhar no rosto dos nossos colaboradores aqui correndo lágrimas. Então, assim, por algo que é, eu não vou dizer que é obrigação, mas por algo que é vital para o poder público, de ter uma estrutura para atendimento, né? A gente tem falado muito em melhoria de atendimento, nós temos que entregar uma qualidade de serviço à comunidade, à população, só que você tem que ter uma estrutura por trás, né? E a gente tem cobrado muito dos nossos funcionários, dos colaboradores, eles têm se esforçado muito para isso, mas se você não tiver um ambiente bom de trabalho, um ambiente conchegante, uma estruturação, né? Dentro da saúde, nós compramos mais de 150 computadores, desde o início da gestão, para quê? Para dar uma condição das agentes de saúde, agentes de endemias, sentarem no final do dia e lançarem sua produção. Nós tínhamos um problema muito grande de produção, mas era de produção registrada, não é porque os nossos funcionários não faziam, não trabalhavam. Trabalham muito, mas você precisa dessa condição. Então, isso que a gente tem buscado, tem dado, oferecido aos nossos colaboradores, aos nossos funcionários, essa condição, um prédio novo, uma estruturação nova, para que a gente consiga, de forma muito especial, entregar esse serviço à população. A oportunidade, você entregou a chave de mais um veículo para contribuir aqui com o trabalho da vigilância. Sim, a gente também, sabendo da necessidade, da necessidade aí de você, dentro da pressão de serviço, nós temos muitas atividades feitas na área rural, e precisávamos entregar para a vigilância um veículo novo, sabendo que já era preteado há algum tempo, e hoje a gente entrega aí uma camionete nova, 4x4, para que eles consigam atender a comunidade. Que é o objetivo nosso, atender a população, e para isso a condição está dada. Agora, vamos cobrar deles, vamos exigir um pouquinho mais, estou brincando, eles já fazem um trabalho brilhante, a gente tem que só agradecer, de forma em geral, nossos funcionários públicos estão de parabéns, por tudo que têm feito, eles estão se entregando. Eu acho que nós conseguimos, que eles comprassem a nossa ideia, que atendendo bem a população, isso retorna para a gente, e o dia a dia fica muito melhor para a nossa cidade. Obrigada.